Numa Distribuição, Europa Filmes Um amor para recordar O que é que você está fazendo? Oi, aqui de novo? Pois é. Ele já chegou? Não. Acho que você assustou-o. Eu preciso fazer xixi. Isso é desculpa para pôr para fora. E aí, quem tem cerveja? A gente acabou com elas na escola. E além do mais, você já bebeu demais, cara. E eu tenho uma. Não tá gelada, mas pode beber se quiser. É, mas pra isso vai ter que sentar, implorar, rolar no chão e mexer o corpinho. Obrigada, Eric. Quando você quiser, querida. Vai ser demais, cara. Legal que eu pensei nisso. Vocês são os animais. Só porque ele é um novo. Você só falou besteira até agora. Por que não fica quieto? Ei, pega a leica. O que tá acontecendo com você? Ninguém te obrigou a vir. Jim! É. E se ele não vier? Quero voltar pra festa. Ei, Belinda, eu tive uma ideia. Por que você não volta sozinha? A conversa não chegou aí, Jim. Vê se se cuida, hein? É verdade. Eu já vi o cara tentar. E olha que ele não é bonito, não. Mas o mano aqui tá pronto pra mandar ver. Você topa, gatinha? Cai fora antes que machuque alguém. Essa doeu. Ele chegou! Ele chegou! Ele tá vindo aí. Olha só o jipe safari do cara. Tô doido pra te ver voar. Oi? Oi. Bela camisa, otário. Está atrasado. Eu acho que eu marquei com você aqui às 10, cara. Então, seja pontual comigo, tá legal? Lembre-se disso da próxima vez. Se não lembrar... Ele é sempre assim? Sempre, cara. E aí? Pronto pra voar? Espera aí! Versão Brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Beleza. É o seguinte. Vai pular de lá, aqui dentro. E pronto. Entra pra galera. Beleza? Pronto? Estou. Estou. É? É. Então... Vamos nessa, garoto. Uhul! É moleza, cara. Eu pulo junto. Isso aí é muito fundo? Sei lá. Vamos descobrir. Tá legal. Vamos nessa. Tá legal. Caramba. Caramba. Uhul! Vamos lá, cara. Vai. Você já pulou? Todo mundo já pulou. Olha, é bom estar bem alimentado, hein? Como é que é? Pra hoje eu vou ficar namorando aí em cima. Anda louco! Pula no três. Um. Dois. Três. Ah! 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 Oh, meu Deus. Droga. Ele se machucou? Caramba. Será que ele se machucou? Que droga. Lando, desce aqui. O que aconteceu? Vamos lá, cara. Jimmy, ele tá bem. Lendo, você tem que ir lá. Eu falei que eu não tenho uma péssima ideia. Rápido. Rápido, rápido. Vamos tirar ele daí. Ele morreu. De pressa. De pressa. Rápido. Puxa ele. De pressa. Cuidado, cuidado. Você tem um carro aqui. Ele deve ter batido nele. Jim. Vai logo. De pressa. De pressa, de pressa. De pressa. Cuidado com a cabeça. Cuidado, cuidado. Deus, de pressa. Ei. Ei. Quem está aí? Vai, vai. Que droga. Eu ajudei aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos invasores. Mande um carro, patrulha. Descobriram a gente. Lando. Vamos, Lendo. Ai, meu Deus. Lando. Jay, vai, fora. Me dá o braço. Me dá o braço. Me dá o braço. Eu peguei. Eu peguei. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Vai, vai. Anda. De pressa. Se por aí. Aí. Vem embora. Lando. Vamos dar o fora. Deus, eu falei para não fazerem isso. Aguenta aí. Belinda, anda logo. Vamos. Entra logo. Eu dirijo. Droga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não! Perseguição perto do reservatório de água da fábrica de cimento. Unidades pedem apoio. Coloque as mãos no volante. Mãe, a minha perna está doendo hoje. Não vai dar para eu sair. É melhor eu ligar para o seu pai. Não. Tá, eu não vou falar com ele. Nem pensar. Isso tem que acabar. Vocês precisam se entender. Você precisa de um pai. Sejamos gratos, pois um jovem foi salvo pelo Senhor. E rezemos pelas vidas dos outros envolvidos que provaram não estar no caminho da retidão. E rezemos pelas vidas dos outros envolvidos que provaram não estar no caminho da retidão. E rezemos pelas vidas dos outros envolvidos que provaram não estar no caminho da retidão. E rezemos pelas vidas dos outros envolvidos que provaram não estar no caminho da retidão. E rezemos pelas vidas dos outros envolvidos que provaram não estar no caminho da retidão. E aí, a tua perna? Já está legal. E eu não acredito que você foi preso. E o que disse a eles? Nada demais. Eu disse que saí para curtir a noite, que acabei na fábrica de cimento e vi o Gepard. Tentei ajudar o cara, só que eu me apavorei e resolvi cair fora antes que levasse a culpa. Foi só isso. Eu tenho que te aplaudir. Você é o mestre Jedi do papo furado. Caramba, essa Jamie Sullivan tem estilo. É, usa esse vestido desde a quarta série. As tímidas podem surpreender, quer dizer, ela pode atacar um mano aí, meio que de repente, sabe como é? Uma ajeitada até que ela fique bonitinha, sabe? Belo suéter. Obrigada. Obrigada. Soube que andou bebendo na escola no sábado. Sorte sua, Gepard, ficar calado. Os donos da fábrica não deram queixa pela invasão? Pelo menos até hoje. Fiquei de lhe dar uma punição. O que é? Vai me expulsar? Ainda não. Além de frequentar as aulas, vai ajudar na faxina da escola. Por dinheiro? Pela satisfação pessoal. Aos sábados ajudará alunos carentes de outra escola. E finalmente participará da montagem do clube de teatro. A peça de primavera? Uhum. Está na hora de ter outro tipo de experiência. E andar com outro tipo de gente. Não apronte mais. Este é um aparelho simples, feito com invólucro plástico, um cabide e líquido corretivo. Alguém sabe o que é? Um localizador de estrelas. Isto é um localizador de estrelas, para ver estrelas e planetas a olho nu. Olha aí. Mercúrio e Júpiter são vistos sobre o horizonte a sudoeste, depois do pôr do sol. Aposto que dá para ver anjos voando no céu. É, existem algumas coisas que podem ser consideradas milagrosas. Einstein, quanto mais estudava o universo, mais acreditava no ser superior. Bom, se existe um ser superior, então, por que ele não te dá um suéter novo? Ele está ocupado procurando seu cérebro. Oh, Jim! Vai, ri, é uma piada. É, tá bom, vambora. Não posso. Vamos nessa. Tem que ficar. O diretor já saiu, vamos zoar, vamos lá. Vambora. Vamos nessa, vambora. Sei lá, mas ser faxineiro é bem a sua cara, é sério. Ah, que legal, valeu, amigão, valeu. Se vocês olharem o gráfico, verão que este cometa... Pronto, a gente se vê na escola. Olha, meus pais saíram, se quiserem entrar. Qual é, Belinda? Não mudou nada. Eu sei, eu sei, eu só pensei que... Acabou. Tá, tudo bem. Belinda. Tá. Bom dia, Landon. Landon. Acorda. Vamos, anda, 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 anda. Acorda. É sábado. Não tem aula. Orientação. Vamos tentar de novo, tá? Qual desses triângulos é equilátero? Este ou esse? O que você acha? Eu acho isso uma droga. Sabe, eu concordo. Oi. Você quer comprar uma rifa? É para computadores novos, para a escola Jefferson? Não. Eu te vi com o Luis hoje. Eu sei que pode ser bem difícil, mas... você pode tentar um método diferente. Vai visitar Clay Gepard? Acho que não. Sabia que ele foi transferido do hospital para a clínica da rua Luke? É assim que você puxa a pápua? Se for, precisa treinar um pouco mais. Ninguém forçou ele a pular. Ele se sentiu pressionado. Como é que você sabe disso? Leu no seu livro precioso? Bíblia Sagrada. Por favor, não haja como se me conhecesse, tá bom? Acontece que eu conheço. Conheço muito. Estudamos juntos, na mesma escola, desde o jardim. Você é James Sullivan. Almoça na mesa sete, não do lado dos espertos, mas na área dos auto-exilados. Só tem um único suéter, anda olhando para os seus pés. Ah, e tem mais. Aos sábados, se diverte dando orientação e anda com a turma do clube de astronomia. E aí, o que você achou? Tão previsível. Nada que eu não tenha escutado antes. Não liga para o que pensam de você. Não. 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 Testes para peça de primavera, 17 horas. Escuta aqui, qual é o seu problema, hein? A professora Garber tem uns peitos bem legais. Sim, é. Valeu. Eu quero só te ver de maquiagem. Eu acho que vai ser bem legal. Volta em uma hora, tá bom? Não fura. Olha aqui, cara. Eu vou te dar um conselho. Sugira amor, sublime amor com aquela gata da Selena. Uma coisa assim meio... Maria! Maria! Nosso musical de primavera deste ano é sobre uma paixão tórrida e metralhadoras. Escrito pelo nosso Eddie Zimmerhoff com letra e música de Jamie Sullivan. Ele fala da vida de Tommy Metralha Thornton na Nova York da Lei Seca. É de talvez antes tarde do que nunca, Sr. Carter. Junte-se a nós. Claro. Agora vamos ver. Jamie será Alicia, uma cantora misteriosa de cabaré. Sally fará Caroline. Parabéns. Landon será Tommy Thornton. O quê? Não. Não, não. Olha, eu não pretendo ser ator. Nem nada assim. Quando descobriu, Tommy? Descobri o quê? Que estávamos apaixonados. Apaixonados? Amor... Melhor não se apaixonar por um cara como eu. Tarde demais, Tommy. Sou louca por você. Eu respiro e bebo esse amor. Você não? Eu não sei o que estou bebendo, boneca. Mas se é amor, pode encher meu copo? Está atuando mal de propósito, Sr. Carter? Não. Sai naturalmente. Muito bem, turma. Vamos para o final. Deu tudo certo. Você sabe que vai arrasar. Atuou muito bem. Legal. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Oi. Vai morrer se tentar? Vou. Sou jovem demais para morrer. Tá legal. Então não liga para as aulas e para os estudos, mas você curte a escola porque é popular e nunca mais vai ser. Isso é tão previsível. Você só impressiona seu próprio público. Tchau. Uma ajuda ao próximo? Põe o cinto. Eu desisto. Obrigado. 42. 42? Como assim, 42? 42. 42. Ajudar quem não curto. Isso faz parte da minha lista de objetivos na vida. Tipo mudar de personalidade? Trabalhar um ano como voluntária, fazer uma descoberta médica. Isso é querer demais. Estar em dois lugares ao mesmo tempo, fazer uma tatuagem. E qual é a número um? Se eu te contasse, teria que matar você. Eu só vim ver se está pronto... Olha bem para mim, moça. Pronto? Só se for por meu enterro. Pronto para admitir seu amor, Tom Thornton? Suas palavras foram ouvidas, e não só por mim. Quando você entrou... Droga. Quando saiu da chuva e entrou no meu clube, não foi coincidência, foi? Nada nessa vida é coincidência. Meu amor, você sabe? Você é o único que me faz cantar. Oh, sim! Vem, professora Garber. Vai pôr o Eric em todas as peças, não é? Oh, sim! Eu vou pôr o Eric em todas as peças. Quer parar, cara? Para com isso. Você sabe que só tenho três semanas para decorar isso. Cara, mas nem que fossem três meses. Nem Deniro ia salvar isso, cara. Eu não escrevi a peça, tá? Ah, sim. Mas vai fazer um tremendo papel de otário... Diante da cidade, da escola, dos seus amigos... Eu não tenho opção. Quer me ajudar, por favor? Você sabe que eu estou só suando, não é? Eu vou estar na primeira fila na estreia. Pode apostar. Você é meu amigo. Eu vou até levar tomates. Valeu, cara. Landon, pode me ajudar com as compras? Tá, claro. O que você quer, Carter? Eu te conheço há tantos anos e você nunca veio falar comigo. Preciso de ajuda com a peça. Landon Carter me pedindo ajuda? É. Tá bom. Vou rezar por você. Jamie, espera. Não, você precisa... É óbvio que você nunca pediu ajuda a ninguém antes, né? Oi, Landon. Sabe, um pedido desses requer... Bajulação e humildade. Não pode ser egoísta. E deve ser para o bem geral. E é para o bem geral. E Ed Zimmerhoff merece o melhor. Por favor. Tá bom. Mas com uma condição, Carter. Qual? Tem que prometer que não vai se apaixonar por mim. Isso não é problema. Tá certo. Então a gente se vê depois da aula. Falou. Landon Carter virá aqui? Ele é perigoso. Um arroaceiro da pior espécie. Eu sei, mas e o perdão, pai? Lembra, nós dois concordamos que eu iria decidir o que fazer com o meu tempo e... com a minha vida. É nele que eu não confio, não em você. Oi. Oi. Vai me deixar aqui fora a tarde toda? O que que é? Entra. O meu texto está lá no meu quarto. Eu já desço, tá? Pode ficar à vontade. Tá. É pouco provável. O que é? Sinistro. Esse... Jesus. Não. O pai da Jamie. Olá, Sr. Carter. Soube que é o astro da peça da escola. Parabéns. Escuta, obrigado por me deixar vir aqui ensaiar com a Jamie. Eu não deixei. Tem escola amanhã. Vamos deixar uma coisa bem clara, Sr. Carter. Pensa que não o vejo aos domingos de onde estou. Mas eu o vejo. Estarei no meu gabinete aqui. Pronto? Tô. Vamos. Oi. E aí? E aí, tudo bem? Landon. Oi. Tudo bem? Por onde andou? Por aí. Cheguei. Que que foi? Tudo beleza? Claro. Por quê? O que? O que é que você veio fazer aqui? Eu pergunto a mesma coisa para você. Vai me dizer que você costuma andar sozinha no cemitério à noite? Talvez. Aonde você vai? Vem ver. Tá bom. O que é isso? Este é o meu telescópio. Construí quando tinha 12 anos. Dá uma olhada. Estou pensando em construir um maior para ver o cometa Haikotaki. Ele vem na primavera e ninguém sabe quando volta. Ah, os milagres da natureza. Saki. Saki o quê? Que você curte esta parada. Esta parada? Eu tenho as minhas crenças. Eu tenho fé, mas você não tem. Não. Tem coisa ruim demais no mundo. Sem sofrimento não existe compaixão. É, vai dizer isso para quem sofre. Ai, minha nossa. É por isso que eu adoro a primavera. Onde é que essas pernas se escondem no inverno, hein? Ela é uma vadia. Você está enganada. É a Virgem Maria. Nossa, aí vem a nossa estrela. Oi, Carter. Te vejo depois da aula. Só nos seus sonhos. Cara, essa foi mal, hein? Oi. Cadê o seu suéter? Ah, só você. E aí, sangue bom. E aí, cara. E aí, cara. Poxa, Jamie. Abre a porta, por favor. Nossa. O que você quer? Você está de mau humor. Deu para notar, é? Escuta, Jamie. Eu queria saber se dava para passar as falas. Está legal, mas só se ninguém ficar sabendo, não é? Bom, é que eu pensei em surpreender todo mundo com o meu bom desempenho. Que podíamos ser amigos em segredo. É isso. É isso. Leia o meu pensamento. Ótimo. Agora leia o meu. Jamie. Jamie, eu não posso ser seu amigo. Landon, olha, eu... Eu achei que você tinha qualidades. Que tinha alguma coisa boa. Mas eu estava enganada. É o inferno. Desculpa. Desculpa. James Sullivan, Blues Vermelha, Clube de Astronomia de Teatro. Sonho. Testemunhar o milagre. Sabe a resposta? Eu sei que sabe. Tá, somos eu, você e a cesta. Formamos os três ângulos de um triângulo. Dá um passo para frente. Agora continuo no mesmo ângulo entre você e a cesta? É. E você? Também. Então, o que somos? Um... Triângulo equilátero? Isso. Isso. Agora mostra um isósceles. Aê, dois lados iguais. Já chega. Vamos jogar. Vamos jogar. E aí, dois lados iguais. E aí, dois lados iguais. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. E Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro e Legendas Pedro R. Transcrição 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 e Legendas Pedro R. e Legendas Pedro R. Transcrição 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 e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Tá legal, tá legal. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. e Legendas Pedro R. e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Pena, Sobre a vida, Transcrição e Legendas Pedro R. e Legendas Pedro R. e Legendas Pedro R. E aí e Legendas Pedro R. E aí 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 E aí